Leandro Sorgato, reitor da UCF, faz uma avaliação bastante positiva das eleições aqui na nossa região. Sorgato, votação expressiva nessas últimas eleições aqui em Itapiranga e região? Olá, Fernando, pessoal da SATV. Prazer enorme poder dar esse retorno. E esse retorno ele vem no sentido da gratidão, do respeito de receber os votos que nos foram confiados. Foram 38.605 catarinenses que depositaram o seu voto de confiança na nossa mensagem, na nossa proposta. Aqui em Itapiranga foram 3.500 votos, que correspondem a 38% dos votos da população. Um número muito parecido da minha cidade natal, em Xaxim. Então eu me sinto acolhido, me sinto na responsabilidade de continuar acreditando, de estar próximo da comunidade, de conviver com os amigos e poder dar o retorno que a gente pode dar nos espaços que a gente estiver. Então obrigado ao povo de Itapiranga, da região, que confiou o voto na nossa caminhada. Não deu pra chegar lá, porém a gente continua aí próximo, já estamos trabalhando, porque a gente acredita que a vida a gente ganha no setor privado, a política é contribuição, e a gente torce para quem foi eleito possa representar muito bem a nossa região. Mesmo não sendo eleito, seguindo com as demandas e levando com certeza para os políticos em si. Com certeza, a nossa missão então como liderança que foi gerada agora é continuar fazendo debate, é continuar contribuindo. Eu não sou um cidadão que torço contra a nossa região ou quem foi eleito, muito pelo contrário, quem foi eleito é mérito e a gente precisa acreditar que esses representantes tragam a resposta do que a gente precisa, de nossa infraestrutura, da nossa energia trifásica, da educação, de tudo aquilo que a gente defendeu durante a pauta. Então eu já estou de volta ativa dentro da educação, dentro da universidade, fazendo o que eu gosto, que é estar próximo dos alunos, estar trabalhando com o empreendedorismo, com a gestão, com a educação. Está tudo certo, obrigado a todos aí que confiaram, vamos em frente e que a nossa região precisa de muito trabalho ainda. Sr. Gato, falando também um pouquinho da representatividade da região na política, nessas eleições se perde um pouco isso também. É, é um desafio para a nossa região, porque nós estamos em uma região com uma quantia de votos menor do que o litoral, do que outras regiões, então a gente acabou botando o nome para fazer essa representação, infelizmente a nossa região perdeu representatividade, tanto em Brasília quanto em Floripa. Agora a gente precisa correr atrás, preparar os próximos quatro anos, olhar isso tudo, não deve ficar sempre dentro do partido, deve ficar dentro da região para que a gente tenha uma candidatura viável, competitiva e que possa representar a nossa região. Então fica aí como ensinamento que para aqui quatro anos a gente possa preparar a representação um pouco mais consistente com todo esse aprendizado, dá para a gente contribuir também. Ficando um pouco afastado da UCF nesse período, como é retornar e também como foi ficar afastado? Ah, foi bom e um pouco difícil, né? Bom porque a gente deu a oportunidade de quem estava aqui dentro tocar, eles fizeram esse trabalho muito bem feito. E difícil foi porque a gente gosta disso e agora estão matando a saudade e poder retomar essa minha parceria, dando autonomia para os meus colaboradores poderem tocar essa instituição de ensino. Mas eu já estou de volta, estou energizado, porque esse clima universitário de juventude nos deixa revigorados e vamos em frente. E falando um pouquinho também das projeções políticas, estando agora nesse meio, o que o Sorgato almeja para o futuro? O futuro a Deus pertence, né, Fernanda? A gente não sabe quais são os próximos desafios. A princípio agora a prioridade é retomar a vida familiar, é retomar a vida profissional, continuar contribuindo. A gente não sabe o que o futuro reserva, mas eu sempre serei alguém que estarei próximo do debate, me envolvendo nem sempre como candidato, eu acho que isso também, a nossa caminhada veio para inspirar de que as boas pessoas precisam vir para a política, né? Então eu acredito aí que o futuro a Deus pertence e próximos projetos a gente vê na frente. Nenhuma projeção de candidaturas futuras? Não sei, né? A candidatura, ela não pode ser imposta, né? Ela tem que ser natural, né? Ela tem que ser aquilo que o eleitor, a comunidade, pede para um candidato ser. Ela não pode ser imposta. Então eu não tenho condição de impor nada, simplesmente trabalhar e deixar que o universo se encarregue de nos colocar aquilo que a gente acha que dá para contribuir.